Agora vamos acompanhar como se faz a poda de formação. Um pesquisador da Embrapa nos mostra o passo a passo dessa técnica. A poda de formação deve ser realizada entre 60 e 90 dias após o plantio do café, quando as plantas apresentarem entre um e dois pares de ramos de produção. O princípio da poda de formação está na eliminação do ponto de crescimento da planta, ou seja, deve ser eliminado o ápice da planta, que assume a dominância de crescimento do ramo ortotrópico. No entanto, não é apenas o ápice do ramo ortotrópico que deve ser eliminado, o ápice do ramo plagiotrópico, ou seja, os ramos de produção, também deve ser eliminado. Por que devemos eliminar os ramos plagiotrópicos? Porque esses ramos, se não forem eliminados, assumem a dominância de crescimento e inibem o surgimento de novas rotações na base do caule. Então é preciso que seja eliminado o ápice do ramo ortotrópico, os ramos plagiotrópicos, para forçar o surgimento de novas rotações e assim compor a nova copa da planta. A poda de formação é realizada de forma manual. Para isso, é preciso uma tesoura de poda. O pesquisador Marcelo Curitiba mostra o passo a passo. O momento de se fazer a poda de formação é quando as plantas iniciam a emissão dos novos ramos plagiotrópicos. Notem que essa planta está com quatro pares de ramos plagiotrópicos. Então esses ramos devem ser eliminados juntamente com o ápice da planta, para forçar a emissão dos novos ratações. O que a gente faz? Eliminamos os plagiotrópicos. Eliminamos as folhas da parte de baixo da planta. E eliminamos o ápice da planta. Notem que ficou quatro pares de ramos plagiotrópicos eliminados. A planta não tem ponto de crescimento, não há como ela crescer. Então isso força com que haja o surgimento de novos brotos nessa arte principal. Com a eliminação das partes de crescimento da planta, a planta é forçada a lançar novas brotações. A rapidez do lançamento das brotações varia, principalmente com a época do ano. Essa planta tem aproximadamente 60 dias que foi podada. Ela está emitindo duas brotações embaixo, duas brotações na parte superior. A preferência é por manter brotos na parte inferior do caule. Mas caso não haja, pode deixar os brotos na parte superior. Mas além dessas brotações de ramos ortotrópicos, as plantas também emitem novas brotações de ramos plagiotrópicos. Esses ramos, que nós podemos ver dois ramos, esses ramos também devem ser eliminados no momento de fazer a desbrota dessa planta. Porque esses ramos atrapalham o manejo das plantas durante a fase de formação da lavoura. Cerca de 45 a 90 dias após a poda pical, deve ser realizada a desbrota, em que se elimina o excesso de brotos de acordo com o número de hastes que se pretende manter por planta. Dessa forma, mantém-se de 3 a 4 brotos por planta, dando preferência para os brotos que estão na parte mais baixa do caule. No momento da desbrota, devem ser eliminados os ramos de produção do baixeiro que tenham surgido após a poda. O pesquisador mostra ainda como ficam, após alguns meses, as plantas de café que foram podadas e outras que não foram. Aqui nós temos uma lavoura com aproximadamente 6 meses de idade. Essa lavoura não foi podada. Notem que na base do caule dessas plantas, não há o surgimento de novas brotações. Mesmo que esses brotos surjam aqui, eles vão crescer de forma diferenciada em relação ao caule principal. Já esta outra planta, a gente pode observar que ela está emitindo novas brotações. Porém, essas brotações, esses novos brotos, estão crescendo de forma diferenciada em relação ao caule principal da planta. Tchau. Tchau.